As pessoas têm medo de inovar, isso mesmo, as pessoas têm medo. Só porque é uma coisa diferente, elas não querem nem tentar. E muitas vezes elas deixam de fazer uma peça simplesmente porque elas têm medo de tentar fazer aquela peça de uma forma diferente. Foi exatamente isso que aconteceu com o quilting na minha vida. Todo mundo dizia que eu não ia ser capaz de quiltar por causa da minha deficiência física. E olha que não foi uma ou duas pessoas. Eu fui em várias lojas daqui de Curitiba tentando me inscrever, tentando participar de cursos, tentando aprender o quilting tradicional. E era sempre a mesma história. Sempre as professoras me diziam que eu não seria capaz de aprender a quiltar. Que quilting não era uma opção para mim porque quilting precisava das duas mãos. Se eu tivesse tido medo de tentar, eu nunca teria criado a técnica de straight quilting. Mas eu não tive medo. Eu resolvi que eu queria aprender a quiltar. Se quilting livre não era para mim, se precisava das duas mãos, se não tinha ninguém para me ensinar, eu ia tentar aprender sozinha. Então eu comecei a tentar aprender quilting livre sozinha. Mas foi um verdadeiro fiasco. Bom, então o primeiro erro é não tentar. Porque se você não tentar, você nunca vai saber se é possível. O segundo erro é tentar fazer, mas não testar. Já pensou se eu tivesse tentado fazer este tipo de quilting direto numa peça de patchwork e tivesse estragado? Então o segundo erro que as pessoas mais cometem é tentar fazer direto numa peça. Eu sei que tem muitas professoras, muitas artesãs que dizem, você tem que tentar direto numa peça. Porque ficar tentando num tecidinho, você desanima, deixa jogado num canto. Mas com a experiência que eu tenho, é melhor você fazer pequenos testes antes em um pedaço de tecido e deixar como teu mostruário. Isso daqui é a tua história de vida. Então não jogue fora, deixe lá pra você até conseguir ver a sua evolução. Tenha sim um mostruário de testes. E depois que você já estiver um pouquinho melhor, daí sim você vai fazer os seus quiltings em peças maiores e colocar tudo em prática. E o terceiro erro, na minha opinião, é você acertar o material, acertar a estrutura, mas não acertar o quilting. O quilting tem que ser muito planejado. Você consegue imaginar uma peça que nem essa aqui, na verdade isso daqui ainda vai ser uma frente de almofada, eu não terminei essa peça. Mas você consegue imaginar algo assim, com um quilting todo cheio de elementos, flores, corações. Não. Isso daqui é uma peça super simétrica, então o meu quilting tem que ser um quilting mais geométrico. O que eu fiz aqui? Eu fiz círculos, eu fiz apenas caminhos sinuosos, eu fiz linhas paralelas. E ele ficou um quilting super harmonioso. Aqui também eu fiz linhas em ângulo. Quando você olha de longe, essa peça está totalmente em harmonia com o projeto de patchwork. Então, esse é um erro muito comum. As pessoas acertarem o bloco ou acertarem a peça de costura criativa, mas colocarem um quilting que não tem nada a ver com o contexto. Acertam na manta, acertam no sanduíche perfeito, acertam nas costuras do bloco, mas o quilting não casa. Então, o terceiro erro é você escolher tudo certinho, mas não escolher o quilting certo. Agora, você deve estar aí se perguntando, quando que eu tenho que optar por um quilting acompanhando o tecido, ou quando que eu posso fazer um quilting mais elaborado? Bom, vai tudo de bom senso, você olhar o tecido, prestar atenção nos detalhes do tecido, pra daí decidir que tipo de quilting você vai fazer. Um tecido como este daqui, por exemplo, que é cheio de bonequinhas e tem quadradinhos. Se eu for recortar o quadradinho e aplicar apenas o quadradinho, eu tenho várias opções de quilting. Eu posso levar em consideração fazer o quilting apenas no contorno da moldura, eu posso fazer o quilting contornando o bonequinho, mas eu não posso fazer quilting em cima da cara do meu bonequinho. Porque imagine se eu não tiver usando linha invisível, se eu tiver usando linha invisível, eu até posso, mas eu particularmente não gosto. Mas imagine você com uma linha branca ou azulzinha, cheia de risquinhos em cima do teu desenho. Fica feio, então, desenhos, tecidos que tem desenhos específicos, principalmente desenhos de bonequinha, de bichinho, evite passar com o quilting em cima dos desenhos. E daí, gostou da aula de hoje? Hoje, eu espero que você tenha visto que tem como você usar vários materiais alternativos. Arrisque, tente, não tenha medo de tentar algo novo. Vá lá, veja o que você tem na tua casa, veja o que tem na papelaria perto da tua casa, veja quais são as opções para baratear o seu preço. Sim, porque às vezes usar um material alternativo acaba barateando o custo da peça. E isso facilita com que você venda mais peças, produza mais rápido, consiga fazer peças com qualidade e entregar exatamente o que a sua cliente está procurando. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça que aqui, durante o esquenta, a gente está com um conteúdo incrível. Mas o conteúdo que a gente separou para a Semana de Quilting Fácil é realmente imperdível. Então, não perca a tua chance de participar deste evento único.